Nos bons velhos tempos era assim Campada de putos a brincar em algum jardim Chegava da escola sujo de lama Depois de tanta bola queria ver um bom programa Ligava a TV e procurava nos dois lados E só parava quando encontrava desenhos animados A minha mãe chamava-me puto xerila Garina as patelas, bote nas cotas a mochila Basava para a school, sempre cool é aquela Cagava o elétrico com o vovó na janela Às vezes penso em ti E apetece-me voltar O tempo voa, sei que não vais Não queres voltar